Muito bem, alunos do Universo do Mecânico, vamos lá ao nosso segundo tempo de aula aqui no seu UMEC, falando do C3, já falei do SensorMap, agora vamos falar sobre o primogênito dele, um irmão que está ali junto com ele, ou mesmo um filho, participa da mesma carcaça, dividem a mesma carcaça, até fio alimentação divide, o negativo é o mesmo, os dois estão fixos no coletor de admissão, porque é mais correto medir o ar lá dentro, já no coletor de admissão, do que um ar aqui fora, um ar em uma temperatura mais baixa. Pessoal, o ar lá na admissão, ele aquece rapidamente, ele aquece pelo próprio atrito, do ar com as paredes do coletor, do filtro de ar, corpo de borboleta, e lógico, pelo aquecimento do próprio motor do carro, tá? Então acaba aqui aumentando a temperatura do ar lá no coletor de admissão. Agora, temperatura do ar, pessoal, tem tudo a ver com o peso do ar. Ué, como assim? É, o ar, quanto mais quente, mais leve ele fica. Quanto mais frio, mais pesado ele fica. Bom, é só pensar em balão de festa junina, né? Quando aciona a tocha ali embaixo do balão, o que o balão faz? O que a tocha faz? Por que o balão sobe, pessoal? Por que o balão sobe? Vamos falar de festa junina agora. Por quê? Ah, você tem um fechamento com papel bem leve, mas onde não passa o ar, correto? Um fechamento bem leve, embaixo uma boca pequena, né, com arame e uma tocha no meio. O que essa tocha vai fazer? Ela vai aquecer o ar. Quando aquece o ar, ele se torna mais leve. O que acontece? O balão sobe rapidinho. Por que o balão cai? O balão cai quando a tocha apaga. Podem ver? O balão dificilmente ele cai com a tocha acesa, né? Lógico, pode tombar e vai pegar fogo. Tudo bem, é outra história. Mas, numa normalidade, balão com tocha acesa não cai. Por que o balão desce? Porque a tocha apagou. Quando apagou, o ar começa a esfriar, fica mais pesado, tende a descer. Pronto, pessoal. Está explicado por que é importante medir a temperatura do ar no coletor de admissão. Então, o ar mais frio, então, o ar mais denso, mais pesado, está mais concentrado. Um ar mais aquecido, dá um ar mais leve, menos denso. Precisa de menos combustível. Ou seja, eu adequo a injeção de acordo com a temperatura do ar admitido. Por isso que ele está lá, medindo lá dentro do próprio coletor. O quanto é importante essa medição. Trata-se de um termistor do tipo NTC, que em contato direto com o ar admitido no coletor de admissão, faz a alteração da resistência elétrica atuar na tensão controlada pela ECU. Então, de acordo com a variação da temperatura lá no coletor, teremos a variação desse NTC, Negative Temporary Coefficient, coeficiente negativo de temperatura, que vai alterar a sua tensão de resposta inversamente proporcional à temperatura do ar. Ele é um NTC. O princípio de funcionamento é o mesmo do sensor de temperatura da água. O princípio é o mesmo. Só a limitação que é diferente do local onde está o sensor. Mas o princípio é o mesmo. Então, alterando a sua resistência elétrica, vai alterar o valor de tensão de resposta, e o módulo AECU transforma esse valor de tensão em temperatura. Pessoal, isso é mais um sensor do tipo analógico. Pô, por que analógico? Ele já dá valor em tensão elétrica. É, mas o módulo não tem tensão. O módulo é do quê? Do valor da temperatura do ar. O sensor manda em graus Celsius o valor? Manda em quê? Em volts, pessoal. E aí o módulo faz a conversão. Pensem sempre dessa forma. Sempre dessa forma. Telinha. Olha lá onde é o termistor NTC. É aquela pontinha, né? Lembra muito uma cabecinha de fósforo vermelha. Poxa, aqueles plásticos ao redor dele. Aquele ali é o guarda-costas. Né? Ou seja, é a proteção do termistor. Parece um guarda-costas, né? Uma gaiola, né? É a proteção só. Só serve para isso. Aquela peça plástica ao redor da cabecinha de fósforo vermelha ali serve exclusivamente para proteção. Claro, né? É um resistor, é um termistor, né? Então, batidas ali praticamente mata a peça. Tá? Se ali na ponta é o sensor do ar, onde que está o MAP? Mais pra cima um pouquinho nessa foto. Tem um furinho bem ali naquele miolo. É ali que se mede a depressão ou pressão do sistema. Tá? Então, as duas peças estão na mesma carcaça. Funcionamento. Aí, se eu envia 5 volts e controla essa queda de tensão, que vai variar de forma inversa a variação da temperatura do ar. Assim, é possível adequar os cálculos de densidade do ar admitido. Então, o módulo consegue entender que para o motor com a temperatura mais baixa, o ar mais baixo, então o ar mais denso, tem que injetar mais combustível. Com o ar mais aquecido, né? Teremos que fazer o quê? Uma injetação de combustível mais rica. É, começa a ter alterações, né? Com o ar frio, injeta a mesma quantidade. Com o ar quente, um pouco menor. E por aí vai. Então, vai se adequando o tempo de injeção de acordo também com a temperatura do ar. Tá ok? Bom, as ligações do sensor MAP, né? Falamos do MAP, agora do temperatura do ar, né? Especificamente do temperatura do ar, pessoal. Vamos lá. Qual que é a resposta? A resposta é o pino 3. Preto, A2, sensor de ar. Não. Será que é? Sensor de ar, 5 volts, é a resposta? É a resposta, pessoal. Não tem positivo para o sensor funcionar. Ele funciona recebendo 5 volts e o módulo controla a queda de tensão. Então, o sensor de injeção do ar são só dois fios. Temos esses 5 volts, que é o pino 3, e o pino 4, cinza C2, que é aterramento. Então, um ponto é o aterramento, o outro ligado a esse valor de tensão. E aí teremos exatamente, né? Mais ou menos aí, no meio do caminho, no meio desse funcionamento do sensor, as adequações, MAP, temperatura do ar e rotação do motor, para determinar o valor de densidade do ar admitido. Bom, então, desses 4 fios, o MAP usa 3. Legal ele, né? E o temperatura do ar usa 2. Então, o MAP usa o pino 1, que é a resposta do MAP, o pino 2, que é a alimentação positiva, e o aterramento, que é o pino 4. Para a temperatura do ar, se mede o quê? MAP, né? A resposta do MAP, sensor de temperatura do ar. Simples. Simples, né? Então, isso aqui, mais uma vez, uma outra imagem do scanner, para mostrar esse cálculo, pessoal. Vamos lá, ó. Vejam a seta lá em cima, ó. Valor de carga do motor, 28,2%. E lá embaixo, ó. Temperatura do ar de admissão, 39 graus. Caramba! Ó, 39 graus aqui em São Paulo. Se for uma temperatura externa, meu amigo, muito paulistano vai morrer. Não vai aguentar. 39 graus? Nossa Senhora, é quente demais para São Paulo, tá? A média aqui é 20, 25 graus, né? 39 é muito alto. Bom, mas é que o sensor do ar não está medindo o ar externo. Está medindo o quê, hein? O ar lá dentro do coletor de admissão. Está lembrado? Quanto mais quente, menos combustível. Quanto mais frio, mais rica tem que estar mistura. E por aí vai seguindo. Agora, observem, ó. O valor em graus da temperatura do ar, né? Ó, 39 graus. E lá em cima, o valor de carga do motor. Esse que é interessante, pessoal. O valor de carga do motor. Ou seja, o que o módulo está calculando. Aí envolve rotação, borboleta, map, temperatura do ar, temperatura da água. Para calcular a carga do motor. Ou seja, é o quanto que está tendo de carga requerida nesse motor. E isso vai influenciar diretamente nos avanços da ignição e no tempo de injeção, pessoal. Nos dois, tá? Então, entendam que um sensor map tem temperatura do ar. Então, juntos, eles somados, dão uma grande base dos ajustes do carro. Tá? Outro detalhe muito importante. Tá? É sensor que já está conectado ao módulo e o módulo consegue se adequar. Como assim? Ah, não consigo identificar se é falha no map, temperatura do ar, estou confuso. Desconecta a peça. Ué, o que vai acontecer? O módulo vai entender que é um defeito. Vai registrar o código de falha da memória. Vai acender a luz da injeção no painel. Mas o carro continua funcionando. Então, de repente, uma falha de temperatura do ar ou map. Você está na dúvida? Desconecta a peça. Faz o teste sem a peça. Vê se o carro piorou, se o carro melhorou. Por que não? É uma forma, sim, possível de testar esses modelos, pessoal. Lembrem-se. O sensor temperatura do ar e o sensor map é uma peça só. Mas são funções distintas. Mas, desconectei, eu desliguei as duas peças. Ou seja, posso solucionar perfeitamente uma falha na peça nessa situação. Então, vale a pena sempre pensar também dessa forma. Ok? VSS. Veículo Speed Sensor. É o sensor de velocidade. O que nós temos ali, pessoal? Um componente que controla o sinal de velocidade do veículo. Está ligado aonde? Caixa de mudanças. Câmbio. Vai girar pelo movimento da roda dentada do velocímetro. Proporcionalmente à velocidade do veículo. Então, o VSS é o sensor de velocidade do carro. Vamos lá. A peia deste componente, fixo diretamente no câmbio do C3, está ligado ao BSN do veículo para as adequações e marcações de painel, velocidade cruzeiro e cálculos do computador de bordo. Então, o quê? Se precisa de mais informação, mas nem sempre é possível tê-las. O que se tem com o VSS? Mais uma informação que vai adicionar, vai melhorar o funcionamento da injeção. Seja aí mudando ou avançando o tempo de injeção, etc. Seja nos outros módulos. Painel, velocidade cruzeiro e produto automático, cálculos do contorno de bordo. Câmbio automático, por aí vai. Ou seja, é um componente simples? É. Raramente, mas influencia diretamente o funcionamento. Não parece, mas tem itens que vão além só da teoria. Está vendo aqui na tela, outra foto do VSS, na carcaça do câmbio, uma peça rosqueada, plástica, três fios. Onde estão ligados esses três pinos? Então, vamos lá, vou falar sobre isso. Pino 1, BSM, P02 é o positivo. Pino 2, aterramento direto. Pino 3, BSM, P14 sinal. Ou seja, nós temos aqui um componente que vai receber positivo, receber negativo e pulsar de acordo com o movimento do câmbio, o movimento da roda. Posso testar com canetinha de polaridade? Devo. Simples, né? Se ele é positivo e negativo, a canetinha funciona perfeitamente. Dá para testar tranquilamente ele pulsar. Agora, todo o sintoma, todo o funcionamento irregular repercute diretamente em outros componentes. Nem sempre a memória está limpa. Às vezes tem que dar um reset até na memória de computadores, escâneres e, por que não, até dos próprios veículos. Aqui, pessoal, dentro do C3, embaixo daquela tampa plástica, o conector diagnóstico, onde eu consigo fazer essas leituras. Vou até voltar na tela das leituras para vocês. Consigo, viscâner, visualizar os componentes que estão comandando o sistema. Até nesse ponto você consegue viscâner. Claro, nem tudo é uma precisão terrível. Muitas vezes, você vê um senador do sensor, pensa que está certo e, às vezes, está errado. Mas é importante sempre avaliar essas leituras dos sensores, para ver se não tem nada fora do comum. Nada gritante fora do comum, que seria, sem dúvida nenhuma, muito ruim. Aí, esse é o Bosch aqui, ao lado da bateria, do C3, né? Termina aí o módulo de injeção. E, claro, né? Vamos lá, mais uma dica. Vamos lá. Esse veículo é dotado de sistema de direção com assistência elétrica. Ou seja, as informações de velocidade do veículo chegam a alterar a carga desse sistema de direção. Estão ligados em rede. Poxa, para que eu vou ter que ter uma ligação do VSS com a direção com assistência elétrica? Olha, pessoal, quando vai manobrar um carro, o carro está quase parado. A direção ideal é ficar mole ou fica dura? Fica mole. Com certeza, macia. Em velocidade, né? Estrada. Estou lá em velocidade alta. O ideal é uma direção mole ou uma direção dura? Ah, aí é uma direção dura. Então, eu consigo fazer as duas coisas. Ou seja, pelo sinal de velocidade, o módulo da injeção consegue adequar. Se é mistura com, né? Vamos dizer assim, a caixa elétrica, tá? Para poder deixá-la macia em baixa ou ficar dura em alta. Consegue alterar essa carga do sistema. A caixa elétrica tem umidade e por aí vai. Então, o VSS, até na direção com assistência elétrica, ele pode influenciar. Ok? Vamos lá. A telinha de pergunta para vocês. É comum trocar o sensor MAP desse carro? Resposta, não, né? É comum quebrar seu anel de vidação, permitindo falsa entrada de ar. Aí sim, tá? Mas o sensor em si é muito difícil. Belezinha? Muito bem, alunos do MEC, vamos lá com o nosso plantão de dúvidas ao vivo. Estou aqui com algumas perguntas para responder para vocês. Marcelo Barros Fonseca. Ele perguntou aqui, e se o carro morre quando se desliga o MAP? Bom, é assim, eu dei a dica, né? O MAP, o sensor do ar, é um conector só. Se a falha é numa das duas peças, ao desconectar, o módulo assume um valor padrão. Entende como falha, lógico, mas substitui os valores do MAP e têmpeto do ar. Melhor o carro funcionar com certa limitação do que não funcionar, né? Então ele funciona mesmo com o sensor desligado. E a pergunta do Marcelo é essa, né? E se quando desliga o MAP e o carro morre? Faz o seguinte, está lá o motor em marcha lenta, o módulo adequando. Se desliga o MAP de uma vez, o módulo vai perder um parâmetro e não vai ter tempo de substituir. O que você pode fazer? Segura o motor um pouquinho acelerado, aí desliga o MAP. Segura e ainda mantém um pouco acelerado, para depois ir soltando devagar. Ou seja, para dar tempo do módulo entender que a informação do MAP acabou, para entender isso como um defeito e substituir o seu valor. Lógico, vale tanto para o MAP quanto para o temperatura do ar, né? Você desconectou, o motor vai apagar, claro. Nem deu tempo do módulo corrigir. Então segura um pouquinho o carro acelerado, desconecta, mantém um pouquinho, e depois vai aliviando o pé devagar. Você vai ver que o módulo vai conseguir corrigir, tá? Por quê? É uma coisa muito rápida, não dá tempo de acertar, tá? Também lá dos irmãos Fonseca. Olá, Escopino. Você falando aí em MAP, eu já estou ficando louco aqui na oficina com o motor e-torque. Então eu criei o motor da Fiat aqui na oficina. Ele está dando uma falha de MAP. Eu já fiz de tudo. Já tirei cabeçote, troquei corpo de borboleta, troquei tubo de admissão e nada até agora. Ele me dá a falha P0101 e nos parâmetros de scanner o MAP sempre está alto. Se puder me dar uma luz, bom, MAP com valor alto, fora do padrão. O que temos que fazer? Analisar primeiro a alimentação elétrica do MAP. Pessoal, para o MAP funcionar tem que ter o quê? Negativo, positivo e a resposta. Só que esse positivo, quantos volts? 5 volts. Não pode chegar lá 6, 7, 10 volts que a resposta vai ser totalmente alterada. Então, começa por aí. Depois, confere direitinho válvula, vedação de válvula, sincronismo, porque influencia diretamente. Qualquer erro no sincronismo mecânico do motor vai alterar diretamente o valor do MAP. E quando o MAP está muito alto, o valor de resposta dele, é porque ele está entendendo que está entrando ar demais. Porque não é assim? Em marcha lenta, ele trabalha em torno de 1 volt. Conforme eu acelero, vai dar 3,5, 4 volts. Se o valor está muito alto, ele está entendendo que o fluxo de ar está maior. Por que ele está maior? Pode ser sincronismo, vedação de válvulas, por aí vai. Outra também. Cuidado com MAPs parecidos, mas que são diferentes. Não é porque encaixou o chicote, encaixou lá, que o MAP está certo. Nem sempre isso é verdade. Existem calibrações de MAPs diferentes. Às vezes o defeito é por aí. E por último, confira sempre o aterramento. Um aterramento ruim chegando para o MAP vai alterar o sinal de resposta diretamente. Belezinha? Muito bem. Uma pergunta aqui referente à limpeza do sensor MAP. Não tenho o que limpar, né? O MAP em si, né? Não tenho o que limpar. Não tenho. O máximo, pessoal, que eu posso fazer no sensor MAP, junto com o têmpetro do ar, é aplicar limpa contatos na ponta do sensor do ar. Só para tirar oleosidade naquela pontinha, né? Aquele cabeça de fósforo, né? Que nós temos no sensor do ar. Só para tirar oleosidade naquela região. Isso pode fazer. Conector elétrico também. Ah, esqueci de um comentário interessante. Quer ver? Deixa eu voltar uma foto aqui. Quero saber se vocês já viram isso acontecer, ó. Estão vendo aí o sensor MAP no coletor de admissão? Estão vendo o bico de ar ao lado? Né? Ligado ali ao sistema de respiro do motor. Legal, né? Pessoal, é louco para quebrar esse bico de ar. Trinca ali. Ele no pezinho do coletor. E aí tem que trocar o coletor. Se não troca por ali, gera uma falsa entrada de ar. Então, atenção, porque isso pode, sim, gerar uma falsa entrada de ar. Tá? Então, muita atenção com esse biquinho aí ao lado do sensor. Tá? Na hora de desligar, ligar, desconectar, conectar. Muito cuidado para não ocorrer a quebra. Se ocorrer a quebra, tem que trocar. Agora, ainda falando do coletor, esse coletor não parece, mas ele carboniza a barbaridade. Junta uma crosta ali entre o coletor e o cabeçote, que não é brincadeira. Não parece, hein? Mas junta uma resina, uma crosta ali, que altera diretamente o funcionamento do motor. Belezinha? Muito bem. Caros alunos do Universo do Mecânico, finalizamos aqui mais uma aula sobre sensores do C3. Semana que vem, Sensor Parte 3. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri www.mesmerism.info Transcrição e Legendas Pedro Negri